Muito bem, memória e consciência. Esse aqui, na verdade, é o problema mais desafiador da humanidade hoje, por incrível que pareça. Os cientistas, os neurocientistas, os psicólogos cognitivos, tentam, os filósofos também, tentam explicar o que é a consciência. E para cada livro que nós tivermos diante de nós, nas nossas mãos, nós temos uma explicação diferente sobre a consciência. Então, vamos falar um pouco sobre ela aqui, e, quem sabe, ajudar na construção da solução desse problema ou da elucidação do que venha a ser a consciência. Então, aqui tem um texto retirado exatamente do meu livro, está nesses mesmos termos, aqui estão os mesmos termos lá do meu texto. A consciência aparenta ter um caráter circular e, portanto, paradoxal, porque ela apresenta uma natureza reflexiva que permite ao ser humano uma auto-percepção de si mesmo, auto-percepção de si mesmo é um pronasmo, de natureza auto-evidente. Então, eu sei de mim, e isso é auto-evidente. Isso é claro. Eu não duvido disso. Eu sei que eu sou Rubens, eu sei que eu estou aqui, eu sei de mim, eu sei qual que é a minha procedência, de quem que eu nasci, sei a minha idade. Então, há informações sobre mim que eu sei, algumas que só eu sei, inclusive. Falo que os Facebooks sabem mais da gente do que qualquer outra coisa, né? Mas isso aí já é outro problema. Então, eu adoro essa imagem do Dom Eds, do sujeito cutucando, assim, o próprio pensamento, né? Cutucando a própria consciência e com esse hummm. E aqui eu coloquei essa imagem do espelho, né? Refletindo a própria imagem de uma forma que lembra um pouco as imagens do René Magritte, que eu também vou usar um pouco aqui para ilustrar a nossa conversa. Então, olha só. A consciência é capaz de compreender a consciência? Isso é uma pergunta. A consciência é capaz de compreender a consciência? Vamos repetir a mesma pergunta de um outro jeito. A consciência é capaz de compreender a si mesma? Muito bem, vamos refazer a mesma pergunta com outros termos. O ser humano, como ser consciente, é capaz de compreender essa sua condição de ser um ser consciente? Então, é essa aqui que é a nossa questão. Nós somos capazes de entender essa nossa natureza? Nós somos capazes de entender isso que ocorre no nosso cérebro e que faz com que nós, digamos que nós somos seres conscientes, autoconscientes, que eu tenho consciência de mim e que você tem consciência de si. Nós conseguimos explicar por que o ser humano pode falar que ele tem consciência de si mesmo? Então, olha só. A consciência é uma forma de pensamento sobre o próprio pensamento ou de autorreflexão. Ela consegue pensar sobre si mesma. Então, desde o momento que nós colocamos a pergunta aqui sobre a consciência, será que a consciência pode saber de si mesma? Será que a consciência consegue responder algo sobre a própria consciência? Então, ela está refletindo sobre si mesma. Então, é uma coisa muito louca. Uma coisa é eu tentar explicar o que é esse copo aqui. Isso aqui é um copo de vidro feito numa fábrica de vidro. Aqui dentro tem água com gás e eu bebo água com gás para matar a minha sede. É uma coisa é eu explicar a água que está fora de mim. Outra coisa é eu explicar a mim mesmo. Muito bem. E por causa dessa compreensão circular e de sua natureza paradoxal, alguns cientistas respeitáveis falam que será impossível compreender a consciência. Alguns. Há outros que estão aqui se debruçando sobre esse problema. Tá bom? Pois a natureza reflexiva da consciência e da consciência de si faz com que estejamos presos dentro de um oxímoro. O que é um oxímoro? É um paradoxo. É uma contradição. Aqui temos uma ilustração para explicar o que é oxímoro. É o Garfield. O dono dele fala Feliz segunda-feira. E ele diz A mãe de todos os oxímoros. Por quê? Porque segunda-feira não dá para ser feliz na visão existencial do Garfield. Como se ele fosse um grande trabalhador. Então, se é a consciência que nos faz entender o mundo, as coisas fora de nós, a nós mesmos, a consciência poderia entender a si mesma? Essa é a grande pergunta dos filósofos, dos neurocientistas que se debruçam sobre esse problema. Temos aqui uma imagem que é muito interessante. E é isso. Parece que nós somos capazes de olhar para dentro de nós, para saber o que acontece conosco. Então, somos mesmos capazes de fazer isso? A consciência é capaz de olhar para si e de explicar-se. O que é a consciência? Onde está a consciência? Então, essas perguntas, na verdade, elas não têm resposta ainda não. muito bem, só que eu estou arriscando aqui construir um raciocínio que tende a elaborar uma resposta. À medida que eu, digamos, elimino a consciência, eu falo, olha, não existe no nosso cérebro uma coisa chamada consciência. Eu seria catalogado dentro dos filósofos da mente como um eliminativista. Um materialista e ao mesmo tempo eliminativista. Transitando aí pelos dois. Por quê? Porque eu não acho que dentro da minha cabeça tem uma coisa chamada consciência. Não. Para mim, o que explica a consciência é a memória. Então, existe um uso que eu faço da memória e esse uso nós chamamos de consciência. Então, é a história das mãos. Nós usamos as mãos para fazer um monte de coisa e nem por isso as mãos mudam de nome. Quando eu faço, quando eu lavo as minhas mãos, eu não chamo elas de órgãos autolimpantes. Não obstante uma mão possa limpar a outra. E talvez uma mão possa até limpar parte de si mesma. Então, à medida que esta mão consegue tocar em partes de si mesma, que há essa reflexividade, isso aqui é reflexividade. a mão se desdobra. Cada uma das mãos, das minhas mãos, se desdobram sobre si mesmas. E aqui, eu consigo sentir a unha dessa minha própria mão. Consigo sentir as unhas da minha mão direita sobre a palma da minha mão direita. Isso é a minha mão se desdobrando sobre si mesma, refletindo sobre si mesma, tocando em si mesma. Ok? Muito bem. Eu não acredito que exista uma coisa chamada consciência à parte. O que eu acho que existe, a minha tese aqui, é que nós temos a memória. E a memória consegue fazer isso. A memória consegue desdobrar-se sobre si mesma. Então, olha lá. Acreditar que existe um duplo de nós mesmos dentro do nosso corpo, que tem um corpo e dentro do meu corpo tem uma alma, um espírito, uma mente, qualquer coisa assim. acreditar que existe um duplo de nós mesmos dentro do nosso corpo é como acreditar que existe um outro de nós mesmos dentro do espelho. Então, aí está o próprio Escher segurando aqui uma bola de vidro, não sei se é uma bola de cristal, e vendo-se a si mesmo, e desenhando-se a si mesmo. Então, o sujeito que desenhou essa sua imagem no espelho é o cara que está no espelho. Então, isso é uma forma de reflexividade, ou se vocês quiserem, como está aqui, de recursividade. Recorrer é fazer de novo. Repetir. Recurso. Curso é um fluxo. Então, é uma espécie de refluxo, de retornar sobre si mesmo. Então, a recursividade da memória, este espelhamento da memória, essa sua capacidade de dobrar-se sobre si mesma, nos causa uma ilusão de ótica. A ilusão de ótica é uma forma imprópria de se falar. A ilusão de ótica é quando os nossos olhos nos enganam. Quando nós olhamos para uma figura, se eu pegar uma caneta aqui agora e enfiar dentro dessa taça aqui, o efeito do parallaxe vai parecer que a caneta está quebrada. É uma ilusão de ótica. Porque a caneta não está quebrada. É porque ela estava no ar, parte dela no ar e parte dela em um ambiente líquido. Então, parece que a caneta está quebrada. Mas, e o que os mágicos fazem também, muitas vezes, são ilusões de ótica, são truques de ilusionismo. Então, aqui eu falo uma ilusão de ótica e falo metafórica também, porque não é bem uma ilusão de ótica. Eu poderia falar mais filosoficamente, filosoficamente falando, seria uma espécie de ilusão ontológica. porque eu crio uma coisa que não existe para explicar algo que é real. Essa capacidade da memória dobrar-se sobre si mesma é uma capacidade sutil que ela possui. E que me faz acreditar que, na verdade, para que eu consiga saber de mim, eu tenho que ter alguém dentro de mim para entender o meu corpo como se o meu corpo fosse algo exterior a ele mesmo. Então, pode parecer meio confuso aqui, pode parecer meio conversa de filósofo, mas a questão é que as coisas se confundem um pouco mais quando esse assunto da consciência toca o problema da religião. E aí, nós recebemos aí na tradição vários nomes, psiquê, ânima, alma, espírito, psiquismo, mente, consciência, ninguém sabe explicar o que é esse monte de coisas, e muitas vezes uma é tomada pela outra, muitas vezes um é sinônimo do outro, e muitas vezes não, muitas vezes cada um desses termos quis designar algo diferente, mas não existe consenso nenhum a respeito do que seja qualquer uma dessas coisas. E eu, na verdade, estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que essas coisas todas não existem. Não existe nada além das nossas memórias e das nossas emoções. A minha vida mental, a minha vida subjetiva, vamos dizer assim, ela é constituída exclusivamente pelas minhas memórias e pelas minhas emoções. Todos os problemas que eu resolvo na minha vida são resolvidos a partir daquilo que eu sei e das minhas emoções. Então, eu tenho que ir no banco pagar uma conta, e hoje é o último dia. Bom, então, poxa, não posso tomar prejuízo, isso me causa um certo desconforto emocional, estou atrasado, não quero atrasar essa conta. Muito bem, agora, a emoção me ajuda a me levantar daqui para ir lá pagar a conta. Além disso, eu sei qual que é a conta, eu sei qual que é o boleto, eu sei onde está o banco, eu sei onde é o banco, eu sei dirigir, eu sei pegar o carro, eu sei o caminho, eu me lembro do carro, eu me lembro do caminho, eu me lembro da agência bancária, eu me lembro da máquina onde eu vou pagar a conta. Para fazer tudo isso, eu tenho que simplesmente, simplesmente, lembrar dessas coisas todas. Se eu estiver com Alzheimer, e esquecer como dirigir, eu não vou conseguir chegar lá. Se eu estiver com Alzheimer e esquecer de todas as coisas, esquecer, inclusive, que eu tenho que pagar a conta, eu não vou pagar a conta. Ou pode ser que eu lembre de pagar a conta, mas não lembre onde está o banco, não lembre como chegar no banco. Percebem? Então, a fundamentalidade, a centralidade do que há de mais importante dentro do nosso cérebro é o que nós chamamos de memória. Essa é que é a minha tese. Então, para complicar, olha só, durante alguns milhares de anos ficamos marcados indelevelmente pela ideia dualista de um corpo, de um corpo que é habitado pela alma. Então, é um dualismo, é uma cisão intrínseca, porque uma coisa é o meu corpo, outra coisa é o meu espírito. O corpo corruptível habitado por uma entidade incorruptível, divina, imortal. O corpo humano não passa de um hotel para essa coisa divina, espiritual, que mora dentro de mim. Então, aqui, nós temos uma confusão de terminologia decorrente também da nossa própria cultura. Então, a consciência agora, ela passa a ser com a questão das religiões e com a questão da crença, da crença num espírito, numa alma, qualquer coisa parecida com isso, a consciência passa a ser um atributo da alma e não do próprio corpo. A consciência se torna um atributo da alma, do psiquismo, do espírito, da mente. Então, é a mente, é o espírito, é a alma que tem essa capacidade de olhar para fora, identificar o mundo e olhar para as minhas mãos. Então, quem vê aqui as minhas mãos corporais, materiais, é esse espírito que habita em mim. Esse psiquismo que está dentro do meu cérebro. Então, aqui, pus o liquidificador. Por quê? Porque aí mistura tudo. Aí misturamos discursos diferentes, discursos religiosos e vira, tecnicamente falando, um boné véio. Fica dificílimo de separar isso. Da mesma forma que nós atribuímos às forças da natureza uma causalidade que dependia de uma personagem espiritual, de uma personagem divina. Da mesma forma, nós continuamos fazendo mais ou menos a mesma coisa com o que há de mais íntimo dentro de nós. Então, por um lado, antigamente, nós acreditávamos que as florestas eram habitadas por um espírito. Ou ainda, que os trovões eram provocados por Zeus. Que o movimento do sol era provocado por Apolo. que as florestas, os bosques eram habitados por sátiros, por Pan. Ou ainda, que a morte também pode ser personificada. A morte veio nos buscar. Ou ainda, nós temos o deus do amor que é Eros. Ou o deus da guerra que é Marte. Ou a deusa da beleza e da sedução que é Afrodite. Ou a deusa da inteligência que é Atenas. Então, a nossa incapacidade de compreensão sempre faz com que nós atribuamos uma espécie de causalidade divina àquilo que nós desconhecemos. Isso é muito antigo, isso é muito ultrapassado. E o fato de nós ainda acreditarmos que nós somos possuidores ou que dentro de nós mora ou habita uma alma, um espírito, algo talvez inefável, inexplicável, de natureza divina, de natureza supra-sensível, isso não é outra coisa senão um vestígio dessa nossa tentativa ou dessa nossa fúria, dessa nossa fúria de personificar tudo aquilo que a gente desconhece. Então, quando o problema da consciência toca o problema da religião, nós de fato temos essa mistura, um termo um pouco técnico, mas essa bagunça conceitual, esse entrelaçamento de explicações que do ponto de vista da lógica, do ponto de vista da ciência, tal como nós a conhecemos hoje, ficam tanto quanto prejudicados. E aí, alguns falam assim, porque a matéria não pode pensar, é preciso que haja algo imaterial dentro de mim porque pensar não é uma atribuição da matéria, não temos matéria que pensa. Então, aí nós também temos conceitos misturados, então vamos ver, olha lá, então o primeiro problema é a consciência como atributo da alma, não é? Então, aqui eu estou dizendo que a consciência, portanto, não é um atributo de nada, a consciência é apenas um uso da memória, que nós tenhamos memória, isso é indiscutível, indiscutível, que eu lembre do que eu fiz ontem, eu ainda lembro do que eu almocei hoje, talvez não lembre do que eu almocei três dias atrás, mas eu lembro o nome dos meus filhos, lembro o lugar em que eu estou, lembro, eu sei que agora são, sei lá quantas horas, sei que agora são 17 horas, sei que hoje é dia 30 de outubro, sei que hoje é sábado, sei que estou em Taubaté, sei que estou no Brasil, sei que estou na minha casa, uma pessoa com Alzheimer não consegue responder nada disso, essas são as primeiras perguntas que a gente faz para uma pessoa com Alzheimer, qual o dia de hoje, qual o seu nome, onde você está, vocês podem ver esses dois filmes que eu vou apresentar aqui o Viver Duas Vezes, que é um espanhol, e Para Sempre Alice, essas perguntas são feitas para a pessoa, é a primeira abordagem que o médico, que o neurologista ou psiquiatra faz, é fazer essas perguntinhas que são ridículas para quem está com Alzheimer, porque infelizmente a pessoa com Alzheimer vai ser incapaz de responder o nome dela, o lugar em que ela está, o dia em que ela se encontra, esse filme Viver Duas Vezes, nesse filme espanhol, o sujeito era doutor em matemática, ele era professor universitário, ele descobriu o número primo, e aí chega uma hora em que a médica pergunta para ele, quanto que é 30 menos 3? ele acha ridículo, na primeira vez ele acha ridículo, mas na segunda vez, na segunda visita que ele faz a médica, ele já não consegue responder, 30 menos 3, ele não consegue achar o 27, por quê? Porque ele esqueceu como se faz isso, esqueceu os procedimentos necessários para fazer esse cálculo. Muito bem, então, a matéria orgânica viva, ela é capaz de lembrar, ele é capaz de lembrar, isso não tem dúvida, o verme, um verme lembra, a lesma lembra, um cachorro lembra, qualquer ser vivo tem um mínimo de memória, porque isso está, a memória é parte constitutiva de tudo que é vivo, tá bem? Agora, mas qual a diferença entre lembrar e pensar? O pensamento é o fluxo da memória, tá? Então, quem tem memórias mais elaboradas, tem fluxos de memórias, tem um fluxo de memórias mais elaborado, né? As memórias do Paco de Lucia são memórias musicais, né? E ele toca violão melhor do que toca xadrez, melhor do que fala, melhor do que canta, né? Porque aquilo é o que ele faz melhor, tá? Eu tenho memórias, digamos, a respeito disso aqui, tá? Ou de filosofia, tá? Então, são, as minhas memórias estão em português. Se eu tiver que explicar isso aqui em alemão, eu não consigo nem começar, nem começar. Por quê? Porque eu não tenho memórias desses assuntos todos que eu estou tentando com vocês em alemão. Talvez eu conseguiria arranhar um pouquinho no francês, no inglês, mas eu não teria a fluência que eu tenho. Por quê? Porque eu nunca treinei o francês e o inglês com a mesma fluência com que eu treinei o português, com a mesma dedicação com que eu treinei o português. Tá? Então, por causa dessa mistura, né? Dessa tradição religiosa, nós vimos acreditando há muito tempo que o nosso corpo é habitado por uma entidade invisível, cuja natureza é eterna ou imortal. É etérea, incorruptível, divina, superior ao corpo, mas é encarcerada no corpo. Por isso que não faz muito sentido, né? A gente sempre vê essa história, né? Que o corpo é o cárcere da alma. Ora, se a alma é tão, assim, volátil, não é tão gasosa, por que ela tá presa no corpo? É só escapar pelos poros, então, é, né? Então, essa coisa de natureza espiritual incorpórea, sublime, inextensa, porque não tem extensão, não tem espacialidade, indecomponível, de natureza suprassensível, de uma outra natureza que não é a natureza das coisas materiais. Olha, me fale alguma coisa que você conhece que não seja material. Não é? Então, muito bem, de uma natureza suprassensível que pré-existe ao corpo e que tem uma existência, portanto, prévia ao corpo, tá? E também, posterior ao corpo, que sobre-existe ao corpo depois da morte. Então, essa ideia, esta ideia, esta ideia de alma, com todas essas características, ela tem uma história, tá? Muito provavelmente, muito provavelmente, ela começa lá com o hinduísmo, tá? passa pelo Antigo Egito, pelo Antigo Egito, eu não sei qual que influência o qual aí, é muito provável que essa noção tenha sido criada, tá? Que ela tenha nascido lá na região do Oriente, tá? Vindo aqui pro Egito, tá? Mas, mas, na cultura grega não existia essa noção de imortalidade da alma. Ao contrário, o que existia era justamente a ideia de que as pessoas podiam perpetuar a sua memória por meio de atos heróicos. Temos lá na Ilíada de Homero, Aquiles, que quer lutar, quer guerrear, para que as outras pessoas depois cantem a sua memória, tá? Celebrem a sua memória, tá? Como alguém que fez, que realizou coisa, como alguém que realizou coisas notáveis de serem lembradas pelo século. mas não que eles acreditassem que algo deles, interno a eles, intrínseco a eles, sobreviveria ou subsistiria ao tempo depois da morte do corpo. Então, olha só, então, há uma tradição grega, há uma tradição grega que é uma tradição nossa, que, portanto, não tinha essa ideia de imortalidade da alma. mas tinha uma seita de órficos sobre a qual nós conhecemos muito pouco, sabemos muito pouco, mas nós sabemos que eles acreditavam na teoria ou na ideia da transmigração das almas, chamada também de metempsicose, que as almas, elas estavam aqui para serem purificadas e que, à medida que elas se purificavam, elas se reencarnavam, havia essa história de transmigração, e isso é algo, isso é algo que também está presente com as suas nuances no hinduísmo. E também está presente na ideia dos livros dos mortos lá dos egípcios, que, por sua vez, os egípcios que faziam esses túmulos dos faraônicos, que são as pirâmides, justamente porque acreditavam que havia uma vida depois da morte. Então, é provável que essas ideias tenham chegado nessa primeira seita chamada, nessa pequena seita chamada de orfismo, dos órfigos. E aí, essa ideia de transmigração das almas passou para os pitagóricos, que eram matemáticos, e que passaram a acreditar que o desenvolvimento espiritual se dava por meio da dedicação ao raciocínio matemático. Por quê? Porque a matemática, como nós a conhecemos hoje, ela tem ali muito da sua origem abstrata na Grécia. Havia matemática na Mesopotâmia, havia matemática no Egito, mas era uma matemática prática, pouco abstrata, pouco teórica. Não dá tempo de eu explicar isso aqui nesse momento que a gente vai viajar no assunto. Mas Pitágoras, Pitágoras, ele, por exemplo, o famoso Teorema de Pitágoras, quando ele descobre o Teorema de Pitágoras, conta a lenda que ele mandou matar não sei se cem boias ou mil bois, porque ele percebeu que ele tinha feito uma descoberta fantástica. Porque aquela ideia de que o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos, como nós falamos hoje, nós lembramos nesse Teorema de forma algébrica. Ele descobriu esse Teorema de forma geométrica, porque naquela época ainda não existia álgebra. Álgebra, inclusive, é uma palavra árabe. Geometria é uma palavra grega. Então, quando ele descobriu isso, ele achou que os números estavam na essência de todas as coisas. Ele achou que ele fez uma descoberta divina, uma descoberta espiritual. Então, ele passa a entender que é essa dedicação, a matemática, que vai purificar a alma, porque a alma vai conhecer as coisas mais puras, que são os números que estão dentro de todas as coisas, e dessa forma, ele mistura o conhecimento matemático com religião, como se não bastasse, como se isso não fosse o suficiente. Platão incorpora essa ideia de transmigração das almas e de uma alma eterna e da importância da matemática, porque Platão também era matemático. Além de ser o maior filósofo de todos os tempos, lá no portal da academia, estava lá, não entre aqui quem não for geômetra. Então, para entrar na academia de Platão, você tinha que gostar de matemática. Então, matemática está no centro de toda a filosofia platônica também, por incrível que pareça. Então, os órficos transferiram isso, transmitiram essa ideia para os pitagóricos, os pitagóricos transmitiram isso para Platão. Platão, de alguma forma, portanto, como é um ponto central, que teve muita repercussão na cultura ocidental, essa noção influenciou na noção de psiqué. Essa moça bonita, com essa simplicidade toda dela, juvenil, ela é a psiqué, que seria a personagem mítica que, de alguma forma, representa a nossa consciência. Então, Platão morre, obviamente, num certo momento, a sua academia continua funcionando. Para vocês terem ideia, a academia de Platão, que foi fundada lá em 400 e pouco antes de Cristo, ela só foi fechada por, se eu não me engano, por, não sei se foi por Constantino, por Justiniano, se eu não me engano, no ano 539 d.C. Agora, a data está me fugindo aqui. Ou seja, a escola de Platão durou quase mil anos. Imagina uma escola que dura quase mil anos. Então, aí nós temos os neoplatônicos, e aí, começa a aparecer, lá, no núcleo do mundo romano, do Império Romano, uma religião muito incipiente, chamada de cristianismo. e os cristãos começam, a religião é uma religião de pessoas mais simples, pessoas mais pobres, mas gradualmente, outras pessoas mais intelectualizadas começam a se converter ao cristianismo, e muitas dessas pessoas eram oriundas das escolas neoplatônicas, e começaram a fazer uma espécie de casamento, de mescla entre cristianismo e neoplatonismo. E aí vem Agostinho, Agostinho, no século V d.C., era também neoplatônico, convertido ao cristianismo, africano, morava ali no norte da África, Agostinho de Ipona. Agostinho era neoplatônico e traz o neoplatonismo para dentro do cristianismo. Então, dentro do cristianismo, a ideia de vida eterna, de alma, de psiquismo, todas essas ideias, elas vão sendo reforçadas, ainda mais pela religião, que é incipiente, que está nascendo, mas que começa a crescer de uma forma absurda e começa, inclusive, a entrar dentro das estruturas políticas do Império Romano até que chega um ponto em que o cristianismo, que era uma religião marginal, vira uma religião oficial e vira a religião, digamos, oficial do Império Romano. Depois vem São Tomás de Aquino e, enfim, essa tradição, essa tradição que começou aqui, cerca de 7 mil, aqui 4 mil, aqui 2 mil anos atrás, essa tradição chega até nós, até o nosso mundo contemporâneo. Então, o que nós tivemos aí foi uma espécie de reciclagens teóricas de uma mesma ideia que foi atravessando várias seitas, várias religiões, várias formas de filosofia até chegar nos dias de hoje. E, inclusive, alguns neurocientistas, por incrível que pareça, são dualistas. por incrível que pareça. Não é a maioria. Na verdade, os neurocientistas ou os filósofos dualistas, eles, muitas das vezes, não são nem levados a sério, mas existem. É que eu tenho que ser honesto com vocês e afirmar que esses cientistas ou filósofos dualistas ainda existem. Mas é quase que um fóssil vivo, porque o dualismo é isso. Dentro do meu corpo, há algo ou alguém. Uma alma, um espírito, um homúnculo, um rubenzinho pequenininho aqui, no executivo central, uma mente, um psiquismo, uma alma, uma ânima. Então, a coruja dentro da cabeça do senhor idoso. Aqui, nós entramos num problema que é um problema já tradicional, ou seja, um problema antigo. Aqui nós temos Galileu, com a história de que a terra se move, e esse monge, não sei se esse monge tem nome, mas, de qualquer forma, ele representa a igreja, a igreja católica, que não aceita a tese de Galileu. O que é interessante notar aqui, até mesmo para amenizar um pouco da tensão que havia, é que naquela época, quem rechaça a ideia de Galileu é a própria comunidade científica, porque naquela época, a comunidade científica era a própria igreja. Percebem? Então, aqui a gente fala de uma forma muito polarizada, a ciência de um lado e os religiosos de outro. Mas naquela época, a maioria dos religiosos, perdão, a maioria dos cientistas eram religiosos. Então, havia uma espécie de sobreposição ou de intersecção entre comunidade científica e igreja católica. Então, não é só a religião que está, digamos, negando ou recusando a ideia de Galileu. Não, é a própria comunidade científica que também está, que também é religiosa, que recusa ou que, de alguma forma, cria problemas com o Galileu. Então, numa outra apresentação que eu faço, eu apresento ali o que eu chamo de as seis humilhações antropológicas, né, como que o ser humano foi humilhado pelo surgimento do heliocentrismo, como que o homem foi humilhado pelo surgimento do darwinismo, como que o homem foi humilhado pelas descobertas paleogeográficas que fez com que nós descobríssemos que, na verdade, o nosso mundo não tem só cinco mil ou seis mil anos, como diz a Bíblia, mas o nosso mundo talvez tenha mais de quatro bilhões de anos, então, e nós não fazemos parte nem de um milionésimo do tempo de vida do planeta, nós estamos aqui, nós somos convidados da última hora, né, nós não temos uma presença marcante no planeta, porque chegamos aqui, né, quase aqui antes de ontem, tá bem? Uma espécie de humilhação genética, porque nós achávamos que nós éramos especiais e o nosso genoma, é, 99% ele é idêntico ao genoma de um rato, né, de todos os outros antropóides, uma espécie de, de humilhação psicológica, e quando eu falo de humilhação psicológica, eu não tô nem pensando em Freud, mas eu estou pensando em Darwin mesmo, porque Darwin começa a perceber, ele tem lá um livro tratando das emoções dos animais e dos homens, né, então, nós não somos os únicos seres que temos emoções também, os animais também têm emoções, os animais também têm, também têm memória, então nós também compartilhamos com os animais dessa condição, né, e parece que nós também não temos uma alma, um espírito ou uma consciência diferente de todos os outros seres vivos, né, então, é o que eu chamo de uma espécie de humilhação neurológica, né, então nessa outra aula lá eu coloco seis sandálias, né, da humildade, nós temos que calçar essas seis sandálias da humildade, porque parece que a gente não tá no centro de muita coisa beleza e de lugar nenhum, então aqui essa é a imagem da psiquê, né, é uma imagem singela, de uma beleza singela, de uma beleza simples, e eu gosto dessa imagem porque, de alguma forma, ela meio que ratifica um pouco o que eu tô falando, né, porque o que eu estou tentando fazer não é complicar a ideia de consciência, não, ao contrário, eu estou simplificando, a minha explicação é muito mais simples, muito mais singela, porque eu não estou criando instâncias, não estou criando a consciência, não estou criando a inteligência, não estou criando outros, outros módulos, né, temos lá o Fodor lá com a história dos módulos e tal, não estou criando módulos, não, olha, nós temos memórias, nós resolvemos as coisas com as nossas memórias, a minha consciência não é nada mais nada menos do que as memórias que eu tenho de mim, muito mais simples, muito mais simples, tá, muito bem, então, o que nós temos aqui, aqui temos essa imagem do René Magritte também, eu gostei dela porque eu, porque eu vi assim, que a nossa visão, a nossa visão de consciência, ela está errada, então, esse erro, né, esse equívoco, está aí nesse projeto da torre torta, né, da torre de Pisa que está aí torta, né, então, o equívoco, o equívoco da nossa visão de consciência, de alguma forma, é representado por uma, por uma torre torta, tá, e está, e essa torre está apoiada sobre algo muito frágil, uma pena, né, então, essa torre está apoiada sobre uma ideia, uma ideia de psiquismo, de consciência e de mente, que também é muito frágil, a ideia aqui com essa aula, tá, é mudar isso, mudar essa visão, tá, arrumar a torre de Pisa, então, olha só, parece que a consciência humana tem a capacidade de dobrar-se sobre si mesma, e que uma de suas características seria a recursividade, ou ainda a capacidade de auto-referir-se, tá, isso seria uma prerrogativa da consciência, tá, então, na verdade, eu estou dizendo que esta prerrogativa de dobrar-se sobre si mesma, de retornar sobre si mesma, né, é da memória, é uma prerrogativa da memória, e aí eu simplifico tudo, então, é incontestável que nós temos memórias, memórias como lembranças, tá, lembra que eu falei dos vários sentidos da memória? Lá no começo da aula eu falei de sete sentidos possíveis, né, então eu pus aqui lembranças entre parênteses, então é incontestável que nós temos memórias, nós temos lembranças a respeito dos vários acontecimentos da nossa vida, e nós também temos memórias de outras memórias, eu sou capaz de lembrar, por exemplo, que ontem eu me lembrei de alguém, puxa, ontem, ontem eu me lembrei do meu amigo Silvio, que mora lá na Paraíba, né, então amanhã eu vou ligar pra ele, então amanhã, amanhã, eu preciso lembrar que hoje eu decidi que vou ligar, que vou ligar pra um cara de quem eu me lembrei ontem, memória, amanhã, amanhã, eu vou ter uma memória, uma lembrança, né, da lembrança de hoje e da lembrança de ontem, porque ontem eu pensei no Silvio, agora eu estou decidindo que eu vou ligar pro Silvio, mas eu não vou ligar hoje, eu vou ligar amanhã, então amanhã, eu tenho que lembrar da decisão que eu tomei hoje, de ligar pra alguém de quem eu me lembrei ontem, tá vendo, a memória é recursiva, eu gosto dessa imagem aqui, por quê? Porque tem essa ideia, né, olha só, hoje eu encontrei minha ex-mulher da minha vida, né, ela era a mulher da minha vida, agora é minha ex-mulher, e eu disse para ela, Oi fulana, ontem eu me lembrei de você, e pensei comigo, será que ela ainda se lembra de mim? Será que ela ainda pensa em mim? Então eu estou dizendo que nós temos várias camadas de lembranças, e uma lembrança dessa pode estar relacionada, associada, com uma outra lembrança anterior, e com uma outra lembrança anterior, e até mesmo com algo que eu tenho que fazer daqui a uma semana, eu posso falar assim, né, vamos pegar o papo da ex aqui, então, eu quero voltar com a minha ex-namorada, tá, então já foi minha namorada, ainda mais, mas agora eu estou pensando em voltar com ela e pedi-la em casamento, mas isso eu só posso fazer amanhã, é o mesmo exemplo do meu amigo que mora na Paraíba, é o mesmo exemplo, tá, então, eu lembro do relacionamento que eu tive com ela, está na minha lembrança, tá, estou lembrando dela agora, estou combinando comigo mesmo de conversar com ela amanhã para ver se ela casa comigo depois da manhã, percebem? Então, a figurinha aqui, ela é, ela é maravilhosa, né, o sujeito aqui pensando na namorada e pensando em ser namorada e pensando nele, tá bom? E eu tenho uma ilustração cinematográfica disso aqui, daqui a pouco a gente chega lá. então, temos memória, temos memórias em todos os nossos níveis da nossa organização molecular, celular, atômica. Temos lembranças que são sutilmente autorreferentes, que dizem respeito a algum aspecto delas mesmas, tá, que é o exemplo que eu dei agora do Silvio, do meu amigo da Paraíba, da minha ex-namorada, né, que eu quero que seja minha futura namorada. Vocês viram uma piadinha assim, né, a moça fala assim para o rapaz, se eu acabar com você agora, o que você faz? Aí ele fala assim, eu vou atrás da minha ex. Aí a moça fica brava, ah, então eu estou desmanchando com você nesse instante. Aí ele pega e convida ela para ir no cinema. Quer ir no cinema comigo? Ah, mas você não disse que ia procurar a sua ex? Não, a minha ex agora é você. Você acabou de acabar comigo, então a minha ex agora é você. Né? Então, para mostrar essa coisa da autorreferência, tá? Temos memórias, portanto, em todos os nossos níveis da nossa organização molecular, celular, anatômica. Temos lembranças que são sutilmente autorreferentes e que nos fazem pensar na existência de alguém dentro de nós que pensa sobre nós. Então, é isso que eu estou dizendo que não funciona. Nós não temos alguém dentro de nós. Eu não tenho alguém dentro do meu corpo. Não. A minha memória é essa. A minha memória tem essa capacidade de autorreferir-se. Então, essa aqui é uma imagem fantástica, né? Do Escher, em que, com as suas próprias mãos, ele pinta mãos que se desenham a si mesmas. Percebem? Aqui há uma espécie de recursividade, de retorno sobre si mesmo nessa imagem. Então, o que eu estou dizendo é que a memória é capaz de fazer isso que o Escher fez com as suas mãos, pintando mãos que se desenham. é uma metáfora também, obviamente, mas muito bem ilustrada. Aí temos essa outra imagem aqui do Steinberg, do quadrado, do cubo, o cubo, o quadrado não, o cubo, que nem é muito perfeito. Percebe que aqui, a sua base superior aqui é meio que um trapézio, não é um quadradinho perfeito. Mas ele se pensa de forma ideal como um cubo perfeito. Então, nós somos, nós aqui nas nossas imperfeições, nós somos capazes de pensar sobre o que nós somos. A memória é recursiva, a memória é reflexiva, a memória é autorreferente. Então, a memória, ela é capaz de fazer, por causa dessa sua reflexividade, ela é capaz de até mesmo se autoclassificar, porque ela é capaz de se desdobrar sobre si mesma, ela é capaz de espelhar-se, de se imaginar dentro de um espelho. O espelho é uma figura que nos ajuda a identificar exatamente essa nossa capacidade. Veja só, quem tem Alzheimer diante do espelho não consegue se reconhecer. Veja só, quem tem Alzheimer diante do espelho, Alzheimer no estágio mais avançado, obviamente, porque o grau de perda da memória é progressivo. O processo de degeneração do Alzheimer é progressivo. Então, chega um ponto em que a pessoa não lembra mais como fala, não lembra mais as palavras, não lembra mais os caminhos de casa, não lembra mais o próprio nome, não lembra o nome dos filhos, e chega uma hora que a pessoa se olha no espelho e não se reconhece na frente do espelho. Não sabe quem é aquela pessoa. Eu sei quem sou eu quando eu me olho no espelho porque eu reconheço aquela imagem como sendo minha. Se de repente eu olhar no espelho e vira outra imagem, eu vou falar, opa, esse não sou eu. então eu perco essa prerrogativa de afirmar que eu sou consciente de mim mesmo. O processo de identificação na frente do espelho é um processo gradual também. É um processo que parece que a criança consegue com aproximadamente 18 meses. Eu lembro até hoje das experiências que eu fiz com os meus filhos de colocar um grampo ou alguma coisa assim no cabelo deles, ou pintar o rosto deles e colocá-los na frente do espelho e eles olharem que fazer assim. Então quando ele faz assim é porque ele sabe que aquela imagem é ele mesmo. A minha menina, que hoje tem 19 anos, quase 19 anos, uma vez eu coloquei ela na frente de um espelho. Aqui na porta do meu armário, no meu guarda-roupa, tem espelhos na porta do guarda-roupa. Então eu consigo abrir o espelho. Consigo abrir o espelho. Aí, como tem dois armários, eu peguei a porta de um, a porta de outro e fiz assim um V e coloquei ela no meio, no meio dos dois espelhos. Então tinha a imagem refletindo outras imagens. E aí é muito louco porque o espelho está aqui, ela está na frente do espelho, né? E como o espelho é uma porta, ela fez assim, ó. A primeira coisa que ela fez foi assim, para verificar se tinha uma outra criança ali. Aos pouquinhos, ela foi percebendo que aquela imagem era a imagem dela e ela foi aprendendo. Então, aqui, aqui atrás, eu falei, aqui ó, que a memória, ela é capaz de fazer um processo de autoclassificação ou de auto-organização. Então, olha só que interessante isso aqui. Existe alguma fruta que se chama fruta? Ô, traz uma fruta para mim. O que a pessoa vai perguntar? Garçom, traz uma fruta para mim. O que o garçom vai perguntar? Que fruta que o senhor quer, seu Rubens? Então, veja só, não existe uma fruta que se chama fruta. Então, existe uma palavra que não tem um referente na realidade, mas que serve para organizar todas as outras frutas. Isso é a memória se organizando. Ah, mas quem faz isso é a linguagem. Não, a linguagem faz isso porque a memória permite fazer isso. Daqui a pouco eu vou falar da linguagem. Tem uma outra questão aqui, memória e linguagem. A mesma coisa aqui. Não existe uma cor que se chama cor. Eu posso falar assim, que cor você prefere? Você vai falar, prefiro a cor azul, prefiro a cor de rosa, prefiro a cor verde. Mas ninguém responde assim, eu prefiro a cor. Prefiro a cor. O branco é uma cor, o preto é uma cor. Aí tem aquela história de que o preto é a ausência de cores, mas a questão aqui agora não é essa. Não vamos discutir ótica aqui, porque isso não vai mudar em nada aqui a nossa conversa. Tá bom? Mas existe uma palavra que é cor, cor, culer, que designa o conjunto de todas as cores. Tá bem? Então, mas não existe uma cor que se chama cor. Da mesma forma que não existe um animal que se chama animal. Um animal. Não existe um animal que se chama animal. Nós temos animais e cada um deles recebe o seu respectivo nome. Ele tem uma girafinha, um macaco, um hipopótamo, um leão, um canguru, um castor, um rinoceronte, um porco, acho que é um guaxininho, um jacaré, um cavalo, uma onça, um elefante, um gambá, e um urso panda. Não existe um animal que recebe esse nome animal. Quando eu crio uma palavra para designar outras palavras, outro conjunto de seres, essa palavra ela não tem um referente na realidade. Então, é um artifício da memória, é um artifício da memória para quê? Para organizar-se a si mesma. Para organizar-se a si mesma. E depois, quando eu falo cachorro, agora eu sei que cachorro que é. Ainda assim, tem um monte de cachorro. Tem um monte de cachorro. Lá naquela passagem do Funes, o Memorioso, é muito interessante porque quando ele fala do Funes, o Funes olha para o mesmo cachorro e quando ele olha de frente, ele fala que é o cachorro das três e quatro, três horas e quatro minutos. Quando ele olha do lado do cachorro, quando ele olha para o cachorro de perfil, é o cachorro das três horas e cinco minutos. E o Funes não consegue criar uma ideia unificada de cachorro. Então, para ele, para o Funes, que lembra de tudo, de absolutamente tudo, ele lembra quando viu o cachorro do lado direito, ele lembra quando viu o cachorro de perfil, ele lembra quando viu o cachorro do lado esquerdo e para ele, cada uma dessas visões é o cachorro diferente. Lascou. Danou-se. Então, lembrar pouco é ruim, lembrar demais também é pior ainda. Porque nesse caso, dessa metáfora do Funes o Memorioso, do Jorge Luiz Borges, o sujeito não consegue unificar aquelas várias imagens do mesmo cachorro, de costa, de lado, perfil direito, perfil esquerdo, de frente, ele não consegue unificar e entender que é o mesmo ser. Não. Porque ele tem memórias diferentes, a partir de ângulos diferentes, e cada memória que ele tem é separada uma da outra. Aí, lascou a vida dele. Eu lembrei, desse filme chamado Bird Box, com a Sandra Bullock, que ela tem duas crianças e ela não deu o nome para as crianças. Ela chama o menino de menino e ela chama a menina de menina. Ela teve uma gravidez indesejada nesse filme, o Bird Box, teve uma gravidez indesejada e ela não tinha afeto pelo menino. Então, a forma dela se distanciar do menino era chamando o menino de menino. E a menina era filha de uma amiga dela que, enfim, se conheceu dentro da trama do filme, a moça morreu e deixou a menina. E a menina se chamava menina. Muito doido, né? Então, é o contrário do que eu acabei de falar. Então, não tem um menino que se chama menino. Não tem uma cor que se chama cor. Não tem um animal que se chama animal. Não tem uma fruta que se chama fruta. Eu poderia falar, não tem um menino que se chama menino. Mas a Sandra Bullock me fez o favor de colocar no nome do filho dela o nome de menino. Ela só vai se dirigir às duas crianças pelos próprios nomes bem lá no finzinho do filme como forma de solução também de tudo que está acontecendo nessa tragédia dela. Então, já perto do final, olha só. Então, quando eu falei que a memória é capaz de se autoclassificar ou de se autoorganizar, vejam só. Quando eu apresentei para vocês esses níveis aqui, quando eu apresentei para vocês essas formas de classificação da memória, níveis evolutivos, natureza ou estágios de formação, formas de apreensão, formas de evocação, temporalidade, duração, conteúdo, é a própria memória se autoclassificando. É a minha própria memória, essa instância chamada memória, fazendo isso. Então, eu não preciso criar uma outra instância chamada consciência e depois o fato mesmo de termos criado essa coisa chamada consciência fez com que ela se tornasse inexplicável. Por quê? Porque ela não existe. É difícil explicar o que não existe. Agora, a memória existe e não há não há formas de negarmos que ela exista. Tá bem? E o que eu estou dizendo é que para explicar essas nossas capacidades todas, eu não preciso dessa instância da consciência. Eu preciso da memória. Às vezes, eu falo assim, com relação a alguns discursos místicos, alguns discursos religiosos, eu falo assim, eu já fui muito religioso, já fui jesuíta, já fui jesuíta por quase 10 anos. Aquela coisa de oração todo dia, missa todo dia, isso parece que foi outra vida minha, de tanto tempo faz. Eu saí dos jesuítas, foi um tempo muito bom na minha vida, muito bom, fiz grandes amizades lá, mas me distanciei daquilo, me distanciei da igreja, saí de lá em 1995, então tem quase 30 anos já que eu saí. Mas foi um tempo bom na minha vida. Mas eu falo assim, que os religiosos, as religiões em geral, elas querem explicar o mundo, querem explicar a vida, e para explicar o mundo, e para explicar a vida, e para explicar as coisas que nós conhecemos, elas criam um discurso misterioso. Criam um discurso misterioso. Então, o mundo, a vida, já são um mistério por si mesmo. E aí, para explicar isso, eles criam um outro mistério. Então, não adianta eu explicar um mistério com outro mistério, porque para explicar esse outro mistério, eu vou precisar de outro mistério, ou de outro mistério, de outra coisa cada vez mais misteriosa. E aí, eu não chego em lugar nenhum, entro em uma progressão ad infinito, onde nenhuma explicação se resolve. Então, com a consciência, é mais ou menos isso. De alguma forma, é fantástico o que nós possamos fazer, o que nós fazemos com isso que nós chamamos de consciência. É fantástico. Mas, considerando que nós criamos essa coisa na nossa fantasia, por causa da nossa capacidade fabulosa, nós criamos essa coisa chamada consciência, e ela não existe, nós não conseguimos explicá-la. Tira ela do mapa. Vamos tentar explicar os nossos fenômenos subjetivos, única e exclusivamente a partir da memória, que é o que a gente sabe que existe. E aí, parece que nós conseguimos fazer isso. Aquela atribuição, aquela prerrogativa de retorno sobre si mesma, de reflexividade, de desdobrar-se sobre si mesma, aquilo lá, existe. Mas quem faz aquilo é a memória, não é a consciência. E aí, a gente abre uma porta que faz com que nós consigamos explicar o que nós chamamos de consciência, ou que faz com que nós consigamos explicar essa nossa capacidade de nos auto-percebermos e criar discursos sobre nós mesmos. Então, eu falei que eu ia dar um exemplo cinematográfico, está aqui, nesse filme Duas Vidas, perdão, nesse filme chamado Viver Duas Vezes, que é um filme espanhol, que trata da história desse senhor aqui, é um senhor matemático, descobriu um número primo, e a memória dele está indo para o saco por causa do Alzheimer. E aí, tem uma hora que ele fala exatamente isso, que ele quer encontrar o amor da vida dele. Ele se casou, teve essa filha bonita, teve essa neta bonita, esse aqui é o genro dele, e aí, a filha dele pergunta, mas papai, por que você quer encontrar essa marguerita? E a filha dele fica até chateada, porque acha que está traindo a memória da mãe falecida. Enfim, ele casou-se com a mãe dela, foi feliz com a mãe dela, mas ele tinha essa paixão escondida da adolescência. Ele pergunta, por que você quer ver essa marguerita? Porque eu quero descobrir se ela se lembra de mim, se ela pensava em mim. Exatamente aquilo que eu contei ali da minha ex, da brincadeira que eu fiz com a ex ali. Exatamente essa figura aqui, ele pensando se ela pensa nele. É isso que ele quer saber antes de perder toda a sua memória. E, obviamente, eu vou dar spoiler aqui, ele se encontra com ela. Só que ela também está com Alzheimer. Tá bom? Mas, pela trama do filme, no finzinho, ele descobre que ela também pensava nele. Mesmo estando os dois ali com Alzheimer. Muito bem, agora vamos falar do Henry Molleison. 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 Obrigado.